E aí galera, beleza de nada tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje eu vou fazer algo que eu acho que todo mundo já deve ter tentado ou feito na vida uma vez jogando GTA V que é jogar sem quebrar nenhuma regra, nenhuma lei, parar em sinal vermelho, respeitar os limites de velocidade, não dirigir embriagado, mano, é bem complicado, bem complicado mesmo porque dá agoniante, agoniante, mas vamos tentar aqui jogar o GTA V sem quebrar nenhuma lei Você que já tentou e já fez isso, comenta aqui embaixo que eu quero saber, ó, eu tô aqui com o Michael, eu convidei a Amanda pra sair, nós vamos num bar e como eu disse, vamos ter que ir de carro e voltar talvez de táxi Porque não se pode dirigir embriagado, certo? Então, bora lá, deixa eu marcar aqui o ponto pra ficar mais fácil pra mim É... cara, isso aqui vai ser muito tenso, mano, onde é que ela tá? Ela tá aqui, ó, certo? Ela tá ali comprando as suas roupinhas, ih, eu não posso virar aqui, eu não posso dar a virada aqui, senão eu vou ter problema, tá bom? Ó, aí não... ah, nossa, mano, já tô vendo que o negócio vai ser tenso Aí ela já ficou brava comigo que eu deixei, eu demorei muito pra ir lá buscar ela Nossa, velho, não dá pra jogar isso aqui não quebrando regras, mano Eu acho que eu vou atravessar reto Ah, abre sinal Meu Deus do céu, não dá, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ter calma, vamos ter calma, calma, calma Eu tô torto na webcam, eu acho, velho Que demora do cacete Opa Calma aí, irmão O cara já ficou bravo comigo, velho Deixa eu ver aqui Não, vou, quero seguir reto, quero continuar reto Eu ia virar aqui, mas eu vou continuar reto Ó, outro sinal, hein, outro sinal Caraca, mano Acho que o problema maior é o trânsito, mano Acho que no jogo Opa, abriu Vai Não Acho que eu podia passar no amarelo, né Acho que eu posso passar no amarelo Caraca Não pode, né Mas aí O que aquele cara tá fazendo? Ih, ei, 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 ei Que isso? Que isso? Caraca, a NPC juntou do meu lado aqui, ó Tá Duro que os NPCs são tudo drogados, né, mano Sai, mulher Olha, ela juntou no meu carro, cara Eu não quero descer aqui e brigar com ela Se ela bater no meu carro, sei lá, mano O que eu vou fazer Se eu vou atrás Olha o trânsito Meu Deus Os caras não respeitam, não Os NPCs Aí Olha Que desgraçanta Ei, você ralou meu carro Qual é? Caramba, mano Ah lá, fechou de novo Não acredito Ela ralou meu carro Vamos consertar aqui Vamos consertar aqui o carro Ó, eu não quis brigar, galera Eu não quis brigar Meu Deus Acho que não ralou muito, não Só deu uma encostadinha E o jeito que ela chegou, velho Eu tô no trânsito aqui já faz tempo, já Eu quero sair daqui Vamos lá, hein Paciência Abre, abre Ah, meu Deus Eu vou ficar aqui até pro resto da vida Acredito Deixa eu mexer nesse Ai, ai, abriu, abriu Ufa, mano Caraca, o que tá acontecendo aqui Ai, agora Eu fiquei no meio aqui Eu não posso ficar aqui, velho Eu vou tomar multa Meu Deus Vou ter que fazer o que faz em São Paulo Mano, o trânsito é caótico Você já parou pra... Caraca, o trânsito é caótico, mano O que que esses caras tão fazendo, mano? Vamos lá, hein Caçamba Eu acho que eu posso... Aí, aí Vai, acelera Olha os NPCs, cara Ih, já não podia passar aqui? Podia Vamos lá, vamos continuar Melhorar esse tempo Melhorar esse tempo Abre, abre Abre O cara atravessou o sinal vermelho, mano Aí eu tenho outro A gente tem que ir A gente vai ter que ir em algum lugar, mano Senão a gente vai ficar andando nesse trânsito que nem louco Deixa eu ver pra que lugar que a gente pode ir Comprar uma roupa Não, vamos no cabeleireiro, hein, galera Vamos no cabeleireiro A gente tem que ir pra algum lugar Senão eu vou ficar rodando que nem um bobo aqui Não, não, não Vamos me arrumar pra noite sair com a Amanda, beleza? Vamos comprar uma roupa nova Eu acho que tem... Olha, tem um cabeleireiro aqui, ó Vamos comprar uma... Cortar o cabelo e comprar uma roupa nova Certo? Então eu vou precisar virar aqui Não, eu não vou poder mais Porque... Não, eu não vou poder mais Esse cara tá dando luz aí, velho Vou passar essa rua Então o objetivo vai ser Se ir lá, cortar o cabelo Trocar de roupa E aí à noite a gente vai... É... Sair com a Mandinha Certo? Dá pra virar aqui? Dava Caramba, eu não conheço essa rua Aqui dá pra virar também Aqui eu posso virar sem problema nenhum, né? Aí tem um stop aqui Aí... Parar pro pedestre passar Beleza Olhar aqui pros lados Bora 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 Você vai ter que parar em outro trânsito Meu Deus do céu É muito tenso Vamos ver se tá perto Tá pertinho, né? Mas aí se respeitar as leis Você acaba demorando um pouquinho mais Vambora Aqui é pra quem quer virar, né mano? Tá aberto, tá aberto Vambora Ih, tava aberto ou tava fechado? Dois sinais bugados aqui, velho Aqui a gente vai ter que virar Tá fechado o sinal Vamos lá, vamos lá Até que o trânsito aqui tá sossegadinho Vamos lá, hein? Comprar roupinha nova Cortar o cabelo E dar um rolê Ih, olha aí Ah, eu posso chegar ali, velho Foi mal, foi mal Eu posso chegar aqui, ó Que isso? Caraca Que que essa mulher tá fazendo, velho? Tá fechado o sinal Calma, gente Olha aí o pisou Atravesso Mano, que trânsito maluco Ó, aqui, ó Será que tem estacionamento? Eu posso estacionar aqui? Será que pode? Eu não sei se pode estacionar aqui, velho Eu acho que é só lá do outro lado Estacionamento Ó, eu não sei Acho que pode estacionar aqui, mano Vamos lá Vamos cortar o cabelo aqui E aí, Neymar? Quero fazer 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 a barba Deixa eu ver o que que tem aqui Temos Cara que é não, né, mano? Deixar isso aqui mais Volumado Amazing E agora vamos colocar Vamos fazer a barbitha Bom Vamos no cabeleireiro Agora Ah Cabeleireiro Cortar o cabelo E lavar o carro Meu Deus É muita coisa, cara Acho que esse vídeo vai ficar gigante até Beleza Esse vídeo vai ficar muito grande até Vou tentar cortar os pedaços Então tá Meu carro tá ali Agora Agora a gente tem que ir lá No cabeleireiro No Na roupa Eu vou ter que vir Aqui pode virar? Eu posso virar aqui? Deixa eu ver Não tem nenhuma placa que diz que eu não posso fazer esse contorno aqui Bom Chegando o GPS eu posso, né? Então vamos virar GPS não falha Vamos, 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 vamos Abre-se não, abre-se não Eu acho que eu posso virar aqui, hein, galera Aí Boa Eu acho que o estacionamento era só desse lado, hein Caramba Vamos seguir esse carro aqui Aqui eu posso virar também, né? Ah, mano, toda hora o sinal Olha os caras passam o sinal vermelho, mano Os NPCs passam o sinal vermelho Vai, 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 abre Caraca, os caras não respeitam as leis Abre, abre Vai, caramba Boa Uf Ó, aqui já tem estacionamento, ó Certo? Beleza, agora vamos comprar uma roupa nova Já tá ficando dia e noite Comprar uma aqui, um smoke aqui Ó, ficou bonita essa, hein, mano Esse aqui, esse aqui Beleza, tão bonitão Agora Onde é que eu lavo o carro mesmo, que eu não lembro Vamos lavar o carro e aí a gente já volta É, já com a Amanda, beleza Vamos ver onde tá o meu carro Deixa eu olhar aqui onde eu lavo o carro Eu acho que existe Eu acho que tem essa opção, né, mano Eu não lembro, sinceramente Se existe essa opção Mas eu acho que sim Cadê? Tem tênis Se eu não me engano, tinha uma aqui perto, ó Será que é aqui, mano? Ah, enfim Então deixa quieto Vai lavar o carro, mas deixa quieto Eu não tô achando a opção aqui Eu acho que porque eu tô com essas casinhas aqui Que é um modzinho que abre todas as portas Não tá aparecendo Bom, enfim Vamos É... Levar a Amanda pra sair, beleza? Eu vou lá pra casa E a gente leva ela pra sair Ó, galera A Amanda tá ali Engraçado que ela... Será que eu posso vir aqui? Acho que eu posso Não precisa de sinal, não Engraçado que ela nunca Tá em casa, velho E agora? Como é que eu faço aqui, mano? O que eu faço aqui pra ir pro outro lado? Ah, ela pode vir aqui Cuidado, mulher Normal, né? Às vezes você pede Uber Uber para lá do outro lado Acontece Vamos lá, hein? Vamos levar ela no barzinho Vou marcar aqui um Dá pra gente jogar tênis E beber Mas a gente vai beber Certo? Nossa, a caminhada vai ser longa Vamos lá Abriu aqui o sinal Eu posso vir aqui? Não, não Eu posso Não sei GPS me... Me trola, velho Hum, quase abati Boa, aqui não tem sinal Aqui não tem sinal O trânsito do GTA é todo... Caraca, eu tô saindo 100 km por hora Não pode? Aí Vai, vai, vai Boa O Paulo já tá ligado Vai, meu filho É muito sinal, cara Aí, abriu Abriu Vai, vai Acelera Boa Deu tempo Tem muito sinal, mano Bom Como eu vou poder Ter que virar aqui, ó Então a gente já vai abrindo aqui Pela esquerda Beleza O sinal abriu Ah Não dá seta Diabo Boa A gente pode ir Caramba O cara não deu seta Ó, o sinal tá aberto Meu Deus Meu Deus Acelera essa moto Caramba Tá aberto o sinal Ó Bom Amarelo eu posso passar Aqui, aqui Que eu posso virar Eu só não dou seta Porque o O jogo não tem seta É ali do lado, hein Dura essas viradas Mano Eu teria que dar Mó volta Tá ligado Eu vou ter que virar aqui Estacionar o carro, mano Ai, caramba Tá aberto? Tá fechado Ai, que agonia Boa Vou estacionar o carro aqui Vai ter que ir a pé Não tem estacionamento lá Aí Bora, manda Caraca, véi Não dá não, mano Agonia Onde tem um sinal aqui Pra gente passar A polícia ali Ó Aqui é a faixa de pedestre A gente tem que passar ali, ó Passar aqui Hein, mulher O certo era andar, né Mas eu tô com pressa Ih, caramba Deu ruim, ó Posso passar? Tá com o sinal fechado O sinal tá vermelho pra quem? É pra mim ou pra eles? Ih, caramba Tava vermelho pra mim Vem, vem, Amanda Bora Vamos no barzinho Uou Que agonia Hum, mano A gente tá bebaço, hein, véi Caraca, a gente tá bebaço, véi Eu tenho que chamar o táxi, mano Eu não vou poder ir embora Tá ocupado? Não dá pra chamar? Não dá pra chamar? O carro apareceu aqui, ó Aí, aí, véi, véi Eu estacionei o carro lá Eu estacionei o carro lá Apareceu aqui, véi Beleza Chamei a polícia Chamei o táxi Vamos lá Vamos levar Deixa ele Levar a gente pra casa Vamos ver onde tá o táxi Ah, tá aqui, ó Tá aqui, ó Vem, Amanda, vem Vem que a gente tá sem condição Táxi Pera Vamos lá, vambora Entra, amor A gente precisa ir pra casa Ela entrou? Aí Vamos lá pro ponto Que eu acho que é o ponto que Que deixa ela, né Que deixa Amanda, né Tá beba? Nossa, agora o táxi é pior, mano Vamos apressar o cara Bora, bora, bora Eu vou ter que pi... Meu Deus O certo é ir pra casa, né Eu não entendo esse esquema de sair com Amanda Você leva ela Você pega ela fora de casa Você tem que deixar ela fora de casa Não dá pra entender, né, mano Abre o sinal Vai Acelera, acelera Vai, vai, vai Calma aí, taxista Ih, ele atravessou o sinal vermelho Bom, ele vai ter que levar ali, né No pontinho amarelo Obrigado Obrigado Cuidado, amor Vem Sai daí Não deixar ela aqui Eu não sei Eu não sei O que isso significa Deixar a mulher aqui, véi Pegar ela aqui E deixar ela aqui Aí Bom, galera Eu vou ficando por aqui Se posso seguir a risca Vai dar muitos minutos de vídeo Mas Se vocês quiserem sugerir aí Alguma coisa Pra eu me fazer nesse estilo Eu não sei Aonde Pra onde Que essa mulher vai, mano Você pega ela aqui E deixa ela aqui Será que ela tá no hotel? Será que ela tá morando em algum hotel aqui? Não dá pra entender, né, véi? Bom Enfim Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui